Olá, aqui é Diego Mangabeira, fundador da Mangabeira Sales University e também da mentoria Império 6 Dígitos. Nesse vídeo, nesse áudio, nesse podcast, quero falar com você sobre 5 melhores estratégias de vendas para iniciantes. Se você está começando a vender, independente se for no ambiente presencial, que a gente chama de offline também, e no ambiente digital, na internet, usando o marketing digital, por exemplo, esse vídeo, esse áudio, esse podcast é feito para você. Então fica comigo, vai valer muito a pena, com certeza vão ter várias lições aqui que você vai poder colocar em prática, alguns tipos até de estratégias que vão tirar muitas ideias, então anota aí que vale muito a pena de vendas para você que está começando. Bacana? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero falar para você, a melhor estratégia para você é saiba sobre o seu produto. Às vezes é muito óbvio, eu sei sobre o meu produto, Diego, eu sei tudo sobre ele, mas muitas vezes, na verdade, com esse tipo de até posicionamento egocêntrico, e você vai passar isso através da sua comunicação, você vai perceber que muitas vezes com a sua falta de profissionalismo, então, às vezes com um tipo de situações meio amadoras, você não vai conseguir chegar num tipo de rapport, que é basicamente esse primeiro contato, você estabelecer esse conexão, que vai ser uma conexão bastante emocional com a necessidade do seu prospecto, do seu lead, da pessoa que você quer vender, do seu futuro cliente, até fã da sua marca, por que não, a gente poderia dizer nesse aspecto. O grande lance, quando você pensa sobre isso, é saber sobre o seu produto não é apenas ler o que o seu produto é, é basicamente o que ele vai fazer na vida da pessoa que está na sua frente, ou mesmo na pessoa que vai adquirir através de uma página na internet, através de um WhatsApp, através de um contato que você pode ter, através até do próprio telefone. Você tem que entender que a necessidade de cada um, de cada pessoa, é diferente. Então, por isso que é importante você saber as entrelinhas. Tem vendedor, vendedora, que às vezes nem consome o produto. Vamos pensar, às vezes está vendendo até uma casa, um imóvel, mas não tem um imóvel como aquele. Como que você vai persuadir uma pessoa a comprar uma mansão, ou mesmo um imóvel de luxo, sendo que você não mora no imóvel de luxo? Você vai ver que vai entrar em contradição. E aí que está. Muitas vezes, essa falta de coerência é perceptível pelo seu prospecto, para a pessoa que quer comprar o seu produto. E isso está nas entrelinhas. Então, é só com anos de prática. Por isso que eu estou querendo te dizer, saiba tudo sobre o seu produto. Por exemplo, se tem defeitos, porque pode ter defeito aí. O que vai acontecer? Política de cancelamento, como que funciona? Como que funciona, por exemplo, os detalhes, os benefícios? Todos os benefícios. Você vai dar para fazer isso ou aquilo? Se acontecer isso, qual que é a resposta que você tem que ter? Isso são anos de prática? Lógico que sim. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais atenção você colocar em relação à atenção da outra pessoa, mais fácil é. O que nós chamamos de empatia. Sempre crie empatia com as pessoas que estão ao seu redor. E aí fica muito mais fácil a venda, porque você cria relacionamento. Criando relacionamento, com certeza, a sua venda vai ficar muito melhor, muito mais fácil. Segundo a melhor estratégia que eu quero passar para você, entenda os pontos de dor do seu prospecto. O que acontece? Cada um tem uma necessidade. Cada um tem um ponto de dor. O que é um ponto de dor? Seria uma necessidade específica, tá bom? Tem gente que, às vezes, por exemplo, tem um ponto de dor, às vezes, no financeiro. Ela vai focar muito nessa parte do dinheiro. Mas aí que tá. O problema nunca é o dinheiro. A solução é o dinheiro. Só que aí, no caso, a pessoa que está insistindo com isso, porque provavelmente, provavelmente, dentro do orçamento financeiro do seu prospecto, da pessoa, ela tem alguma restrição em relação até em casa, na família, ou mesmo, eu não tô dizendo nem de Serasa, não é nome sujo. É uma restrição, por exemplo, ela tá abdicando de alguma coisa agora pra fazer a compra desse produto com você. Tá bom? Então, se você, por exemplo, criar um rapport nesse sentido, a dor, por exemplo, é a família. Se você conseguir argumentar no sentido de proporcionar mais segurança, mais saúde, proporcionar mais comodidade, momentos com a família, com certeza a sua venda vai dar muito mais certo. Por isso que tá, os pontos de dor. Quais são as necessidades específicas que a pessoa, né, que está na sua frente, que está através da internet, através de um WhatsApp, ou mesmo no telefone, ela possui que você pode ajudar ela a resolver. Você como um intermediador, então você tem a pessoa que está na sua frente, que é o seu futuro cliente, tá bom? Tem você e tem uma solução. Não um produto apenas, é uma solução. Ela tem um problema, ela tem uma dor. Se você conseguir fazer essa parte intercambiável, uma ponte, você é uma ponte, coloca isso. É um arquétipo que a gente chama, é uma ponte. Se você conseguir fazer isso de uma maneira clara, simples, que a pessoa possa entender, até numa linguagem que ela fale, ao invés de ficar, às vezes, usando jargões, né, de comércio, do comercial, você tem que aprender também que a pessoa não fala do mesmo jeito que você. Pra você não cair na mesma cilada, que às vezes acontece com diversas classes profissionais que utilizam só os jargões. E aí o que acontece? Você não está falando a linguagem dela. É que nem se estivesse falando inglês e a pessoa não fala inglês, tá? Terceira melhor estratégia. Conheça seu cliente com antecedência. Isso é muito importante. É como uma lição de casa que você tem que fazer. Conheça a pessoa. Mas se você, por exemplo, está vendendo um produto high ticket, por exemplo, e tem que conhecer, tem que saber a pessoa, por exemplo. Por que ela está querendo um produto que é mais caro? No sentido de preço e valor. Se a pessoa, na verdade, quer algo que é um pouco mais acessível, eu digo, um preço menor, por que ela está precisando daquilo? E aí, no caso, você vai conhecendo. A gente chama até de persona, né? A persona dela. Então, o que ela representa? Qual que é a idade? Qual que é o bairro que ela mora? Qual que é o hábito de consumo que ela tem? Tá bom? Quais marcas ela gosta de comprar? Tá bom? São coisas que hoje, através da internet, você consegue acessar com muita facilidade. Se você pensar, anos atrás, esse tipo de informação era muito cara, né? É só algumas empresas que poderiam passar isso pra você. Hoje a gente tem muitas comunidades através da internet, e isso você consegue acessar com uma forma mais clara. Até mesmo fazendo anúncios em redes sociais, no Facebook, no Google, você consegue chegar nesse tipo de informação que eu estou passando pra você. E se você tem isso com antecedência, você demonstra três coisas, né? Profissionalismo, correto? Você está sendo profissional em relação à pessoa que está chegando. Você demonstra o quê? Preocupação, empatia. Voltando àquilo que eu falei, empatia. E o terceiro, na verdade, você o quê? Já se prepara pra fechar a venda. Porque, nesse caso, você já tem por alto, vamos dizer, todas as características daquela pessoa. Então, não tem como, na verdade, a venda sair errada, a menos que você, na verdade, exerça, às vezes, dentro do jogo, né? Da negociação, um aspecto muito emocional. E aí não é muito legal. Se você, na verdade, for pra emoção e, às vezes, achar que a venda não vai acontecer, isso pode também queimar a venda. Então, presta atenção se você não vai também estar todo preparado, todo preparado em relação à venda, mas aí, no caso, você acelera demais e aí as coisas não saem da maneira correta. Então, é um passo. Isso é profissionalismo. Isso vai sendo adquirido ao longo do tempo. Mas isso é treinável, né? Vamos dizer assim, você pode treinar todo dia. Quarto, faça o follow-up. Follow-up, na verdade, é você sempre entrar em contato com a pessoa. A gente fala até de ferramentas, por exemplo, você saber o nome da pessoa, o e-mail, o WhatsApp, entrar em contato. Não ser aquele tipo de pessoa que, na verdade, só entra em contato quando quer vender. Pergunta, né? Faça perguntas rotineiras, dá um oi, né? Olha, lembrei de você hoje, vi aquilo. Talvez, pra você, isso pode ser falso, falsidade, mas é aí que tá. A grande diferença de pessoas que criam relacionamento e pessoas que não criam relacionamento é o que nós digamos que é da simplicidade. Se você tá querendo empobrecer a venda, provavelmente você vai colocar ela muito complexa. Então, você só vai querer falar do produto da sua marca ou de você. Você tem que falar do outro, da outra. Aí você ganha a venda. Se você não tem esse tato nas negociações, é muito difícil você vender qualquer coisa, principalmente na internet, por exemplo, ou mesmo presencialmente. Se você quer vender, por exemplo, um curso online, vamos pensar na internet, você tem que entender que a outra pessoa tem uma necessidade específica. E ela, por exemplo, às vezes ela tá com falta de tempo porque ela tá no WhatsApp, às vezes tá no metrô, tá no ônibus, no carro, e não pode te atender. Não leve isso pro pessoal. Continue entrando em contato. Tá? E não desista. É uma coisa que a gente sempre fala. Não é porque você recebeu um não que é um não. Um não nunca é um não. E aí que tá, às vezes, eu mesmo, né, já ganhei vendas, porque, na verdade, até no 1 a 1, vamos dizer, né, num contato frio mesmo, né, no cold calling, que a gente fala em inglês, quando você, na verdade, é insistente porque a pessoa sabe que, no fundo, no fundo, precisava de você, mas precisava de uma pessoa que conseguisse argumentar do jeito que você argumenta. E aí que tá. É essa virada de jogo que você precisa conquistar através desse follow-up, tá bom? A quinta melhor estratégia é use a rejeição como uma oportunidade. Conforme eu tinha falado, até adiantei um pouquinho, a rejeição, então, o não, não é pra agora, né, então, objeções, que a gente tem vídeos e podcasts pra te ajudar também em relação a isso, né, a gente o que? Sempre pensa em relação. Vai acontecer rejeição? Pode ser que sim, pode ser que não. Nunca vá preparado pra receber um não, porque o não acontece. Eu não tô dizendo pra você ser imaturo que não vai receber um não, muito pelo contrário, não sempre vai acontecer, como ele não vai acontecer. E aí que tá. A mudança da mentalidade é que faz o resultado final. Se você, na verdade, tá preparado pra entender que a rejeição, na verdade, é apenas, às vezes, uma reclamação, não objeção, então, ah, o preço tá caro. Não necessariamente o preço tá caro. Concorde sempre com o seu prospecto. Sim, ele tá caro, porque, na verdade, tem um valor diferenciado. E nesse produto não existe no mercado, a não ser por nossa empresa, né, ou mesmo, só nós vendemos esse tipo de serviço. Por que você não argumenta dessa maneira? Usa um argumento lógico novamente pra pessoa também ter uma devolutiva e entender que o seu produto, seu serviço, a sua solução, tanto no ambiente offline como no ambiente online, é a melhor solução pra ela. Tá bom? E se você quiser saber mais sobre como vender produtos, como esse, da forma que eu tô apresentando pra você, clica no primeiro link da descrição que você vai agendar uma sessão comigo, com a minha equipe aqui da Mangabeira Sales University, pra te ajudar a entender, numa masterclass, como, na verdade, você pode ter um negócio online rentável e faturando aí seis dígitos na internet. Vale muito a pena, é só clicar no primeiro link, tanto aqui no podcast como no vídeo que você vai ser direcionada pra escolher uma data e um horário e você vai agendar um horário comigo pra gente nos conhecer e você também apresentar o que que você tem de ideias pra criar o seu negócio ou mesmo se você já tem um negócio pra escalar pro próximo nível. Tá bom? É só clicar no primeiro link da descrição. Agradeço demais você aqui contribuindo com a gente. Nos vemos em mais vídeos e podcasts sobre vendas e também marketing e marketing digital. Tá bom? Forte abraço pra vocês, excelente dia. Até mais. Muita luz e prosperidade.